É isso que você dá para amar. Go. Essa tem uma animada. Você não dá uma animada. Você se margar na briga. Apenas a massa de desistos. Ihetiz. Go. Mata. Ihetiz. Essa é a letra da letra. Ateve. Snet. Tete da espada. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô.